Quando o nível da água sobe, mesmo alguns dos animais que vivem nas copas das árvores têm que adaptar-se a condições de vida radicalmente diferentes. A CIDADE NO BRASIL A preguiça de três dedos fica normalmente imóvel, suspensa de cabeça para baixo no alto das árvores. No entanto, as preguiças são excelentes nadadoras. Parecem nadar em câmera lenta, mas são capazes de atravessar os rios e podem nadar sem dificuldade entre as árvores da floresta inundada. É possível que sua habilidade para nadar seja uma das principais razões de sua ampla difusão pela selva amazônica. Nem mesmo o mais caudaloso rio do mundo é uma barreira para elas. Música Música Se inscreva no canal.